Bom dia, eu estou fazendo essa áudio, como eu tinha dito ao senhor da mensagem, eu vou fazer, eu não vou dar o meu testemunho, o meu relato muito, porque, por enquanto, eu prefiro assim por enquanto. Então, o que eu quero pedir nesse áudio, primeiramente, obrigado, então eu agradeço porque através de vossos vídeos, o relato que eu tenho escutado, realmente me fez abrir mais ainda os olhos, apesar que eu já tinha constatado muitas coisas desde, vamos dizer, três anos atrás ou quatro anos atrás. Mas é aquela coisa, a gente nunca tem coragem. Mas o que eu quero realmente pedir mesmo, nesse momento, eu não tenho coragem disso, e por isso eu agradeço mesmo que vocês tenham essa força, essa coragem de ir expor as coisas que muitas não sabem. Quem fala português e quem é curiosa, quem quer saber, descobrir a verdade, acaba deparrando realmente com o vosso áudio, querendo sim ou não. Eu acho que é o próprio Deus que vai mostrando a pessoa mesma. Então, o que eu quero é que se vocês, se vocês, não sei quem falar outra língua, não sei, que não seja português, que possam realmente fazer esse relato, ou fazer, eu não sei, a tradução dos relatos, para que as pessoas que estão fora do Brasil, ou pelo menos os que não falam português, que possam ter acesso a esses vossos áudios, esses vossos vídeos. Porque, é assim, é muito lamentável, é muito lamentável. Onde eu estou, onde eu estou, aqui na cidade, onde eu estou, no país onde eu estou, realmente, é assim, é uma cegueira lamentável. Por quê? Porque as pessoas, ou melhor, nós fomos aprendidos a quê? A não ver os canais de denúncia, não ver os outros pastores, os pastores que saíram da Iurde, para não ver os vídeos e tantas outras coisas. Eu acho que quem, para quem não conhece realmente a base, a base da Universal, que eu estou aqui, no país que não estou, muitos nem sequer procuram saber, muitos nem sequer conhecem a base. Então, o que acontece? A pessoa é cega. A pessoa, mesmo por um motivo, saber que alguma coisa está errada, só que a pessoa fica lá, cega, fica lá, ser manipulada e não sei, não sei usar a palavra. Ou seja, eu acho, no meu ponto de vista, se houver mais compartilhamento, eu tenho compartilhado, no início eu fiquei assim, ah, o que é que vão dizer e o que é, mas eu tenho compartilhado com algumas pessoas, infelizmente, muitas pessoas que eu conheço não falam a língua portuguesa, então, os poucos que eu conheço eu compartilho, sim, e eu tenho falado com a pessoa, as pessoas que eu acho que eu devia falar, só que eu acabo assim, ilimitado, eu acabo limitado. E outra coisa que eu quero dizer, para você que é jovem, seja jovem, seja casado, seja membro, obreiro, não importa, não importa. Eu acho que nós temos que seguir Deus, sim, mas temos que seguir Deus com a inteligência. Seguir Deus com o quê? Com os olhos abertos, com o coração aberto, obviamente, mas com os olhos bem abertos, né, olhos fechados. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que é analisar a nós mesmos. Então, eu faço essa mesma questão. Se nós temos que analisar nós mesmos, então, por que nós não podemos analisar algo que nós estamos a achar que está errado? Ou algo que nós estamos a ter a dúvida? Por quê? Você que é jovem, você está lá no Universal, você, eu sou jovem, por isso que eu estou referindo mais os jovens. Você está lá no Universal, você começou cedo, como eu, como muitos. Entendeu? Só que você fica lá dentro da Universal, dentro da IUR, de quê? Com a cabeça baixa. Você fica com os olhos fechados. Você acaba deixando de ter amigos socialmente. Eu não estou dizendo para envolver com coisas erradas do mundo. Não, nada disso. Mas o que eu quero dizer, você, nós que somos jovens, tanto dentro da Universal, nós achamos que somos melhores que os outros jovens. De repente, até com os outros jovens que não fazem parte da Igreja Universal. Entendeu? Por quê? Porque nós somos ensinados assim. Só que eu vou dizer para você uma coisa. No dia que você começar a questionar, começar a ter um, um só, uma só dúvida. Uma só dúvida você começa a ter. Em relação à própria palavra de Deus que eles pegam lá, o próprio dízimo, a própria campanha que nós fazemos de seis em seis meses, haja dinheiro para isso. Entendeu? No dia que você começa a questionar a pessoa que você mais considera, ou que você acha que é o seu melhor amigo, ou o pastor que você, que você tanto admira, e a esposa que você tanto, tanto admira, seja lá o que for, essa mesma pessoa vai te revelar quem é, e vai te mostrar que o que vocês compartilhavam, no dia que você vai questionar aquele compartilhamento, já não vai existir mais. Ou seja, você vai ficar sozinha. Então, você passa lá o ano, nós passamos o ano, eu falo para mim, passa o ano, abdicando do quê? Dando tudo na instituição, você dá o seu tudo, você dá o seu tempo, você faz tudo. Em nome do quê? Que nós estamos aqui a trabalhar para o próprio Deus, que nós temos que olhar sempre para o altar. Mas esse altar que nós estamos a falar, se paramos para pensar, não é o altar de Deus. Porque o próprio Deus não vai nos dizer para abrir a mão do quê? Da nossa família. Para abrir a mão dos nossos irmãos, irmãs, seja lá o que for, dos nossos amigos, de achar que nós somos melhores dos que estão fora, mesmo que a pessoa seja ateu ou não, nós não somos melhores. Mesmo que a pessoa acredita ou não acredita, a pessoa é da outra instituição ou não, é errada ou não, nós não somos melhores, mas toda jovem, eu não estou a dizer todo mundo, mas posso dizer praticamente, nós que somos jovens dessa instituição, sempre achamos o quê? Que somos melhores, que estamos no melhor sítio. Por quê? Eu não estou julgando ninguém, mas a gente costuma ter essa mentalidade. O que eu estou a dizer, quando você se entra lá, se você entra com o teu irmão, com a tua mãe, com o seu pai, se você está com o seu marido, não importa, no dia que você começar a ter a dúvida, pode sentar e esperar. Você vai ser colocado contra esses membros da tua própria família. Ou seja, o próprio pastor, a própria esposa, ou de repente aquela obreira que você tanto considera, que talvez já saiba a verdade antes que tu mesmo, mas não quero abrir os olhos, essas mesmas pessoas, que você se achava que era amigo, vão se virar costas. E pior, vão fazer de tudo, para a tua família, o seu marido, a sua mãe, seja lá quem for, que está junto contigo na obra, fazer eles acreditar que você não está bem, que você está endemoniado, que você precisa de tempo para pensar, porque está perdido, porque você anda a ouvir as pessoas demoniadas, que são pessoas que fazem denúncia. É verdade, é verdade sim. E o que? Você é taxado como o que? Aquela que está a desobedecer, aquela que não está a ouvir, entendeu? Aquela que está a querer o que? ir na conversa do próprio diabo, enfim, eu não vou relatar muito, eu não vou dar sequer o meu, o, 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 como é que eu posso dizer? Eu não tenho ainda coragem, para dizer tudo que eu vivi, como jovem, como membro, como obreira, e, enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero ainda, não tenho essa coragem para fazer isso, mas o que eu quero dizer, se você quiser sair ou não, isso não sou eu que vou aconselhar ninguém a fazer isso, eu acho que cada um tem que se analisar e sair por conta própria, porque não adianta você sair da Yule, se você continua com as mesmas práticas, ou se você vai, não vai seguir Deus, e não adianta, então, eu, estou lutando, estou numa luta, aqui, comigo mesmo, dentro da minha própria casa, porque, uns dos membros da minha família, estão lá na Yule, e eu estou, todos os dias, a ser, a ser, a ser, a ser, interrogada, por que isso, por que aquilo, então, é uma luta mesmo, para mim, é difícil, sim, é difícil, porque, quando você acredita numa coisa, e mais tarde, você descobre outro, aí fica muito difícil, eu tenho a certeza, que eu não quero mais, ficar lá dentro da instituição, eu estou lutando, eu não estou indo, já há mais de, quase dois meses, entendeu, mas, o alerta que eu quero fazer, para os jovens, para os obreiros, para os membros, para os pais, para seja quem for, que está na Yule, abre os olhos, procura a verdade, procura a verdade, não fica no sono, adormecida, de dizer, vamos olhar somente, para o altar, isso não existe, isso não existe, Deus manda, que nós analisamos, nós mesmo, então, se nós temos que analisar, nós mesmo, então, temos que analisar, tudo que vem, em contra, tudo que vem, contra a palavra de Deus, tudo que a gente, tem a dúvida, nós temos que parar, para analisar, é isso que eu acho, então, você que está me escutando, você, você que está a ouvir, esse meu áudio, se você fala, outra língua, além de, de, de português, seja, qual for a língua, estrangeira, mesmo que seja, dialeto, divulga isso, se tem alguém, que pode traduzir, traduz, eu não sei, pode, acho que podemos ajudar, em qualquer, qualquer mês, que nós temos, podemos ajudar, divulga, porque tem muitas pessoas, precisando, de saber a verdade, vida chegando, a pessoa até pode não aceitar, isso já é a escolha da pessoa, mais ou menos, a pessoa não vai dizer, ah, eu não sabia, ah, eu não sabia que era isso, eu aconselho você, que vai, vai dar de cara com essa áudio, nem que seja por curiosidade, ouve, ouve, porque ouvindo, é vendo, que você analisa, que você sabe, o que deve fazer, o que você toma, a decisão certa, conforme a palavra de Deus, é isso que eu tenho para dizer, Davi, muito obrigada, eu não estou preparada, para dar tantos depoimentos, eu estou evitando, muitas coisas aqui, dentro de casa, mas eu agradeço você, e todos os outros, aí que eu ando a ver, que estão a combater, para mostrar, o que é a verdade mesmo, eu agradeço a todos vocês, eu peço, eu oro para vocês, eu peço que vocês também, orem para mim, e que Deus proteja nós todos, e que nos mostra a verdade, no caminho dele, é isso que eu peço, e digo bom dia, para vocês todos.